Seu Arte Decora está de volta e agora pra você que busca inspirações para projetos comerciais como lanchonete e cafeteria. Eu separei alguns projetos que vão te motivar a transformar e decorar o seu negócio. Confira! Mesmo quem não gosta tanto de café, não resiste à atmosfera agradável das cafeterias. E as cidades do Brasil e do mundo afora estão sempre cheias delas. No Vietnã você encontra essa cafeteria com 120 metros quadrados no total, contando a área externa e a interna. No projeto foram utilizados elementos como tijolos, feitos à mão, granito e bastante vegetação para trazer uma sensação de proximidade com a natureza. Um charme e bem confortável. Tudo projetado pelo Escritório 85 Design. Já esta cafeteria em Madri é bem lúdica e original. No teto são mais de 1.200 palitos pintados de magenta. A ideia é da arquiteta Virginia Delbarco, que criou assim uma atmosfera divertida e bem ousada em um edifício antigo. E para traduzir mais personalidades às paredes internas, foi realizado um tipo de raspagem do revestimento anterior. Deixando assim tudo bem in natura e com a rusticidade na medida certa. Agora, este café fica em São Paulo, bem moderno e que acompanha as transformações da cidade que nunca para. Aqui o Escritório Solo Arquitetos investiu em um conceito simples e acolhedor. Capaz de receber bem clientes dos mais variados perfis, convidando a todos a saborear as opções do cardápio. Cada um com muito estilo e história, associados às marcas. Capaz. Obrigado.